Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, aqui quem nos falou é o PVP Game, e estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje nós vamos conferir um game aí de uma série animada que é incrível, e essa série animada na verdade tem vários games, e de hoje nós vamos conferir a versão de Playstation 2 que eu vou trazer aqui pra vocês. E ela está legendada PTBE, beleza? Então vai dar pra você entender a história, vai dar pra você entender tudo que tá ocorrendo aí, só o vídeo, né, os vídeos do game que não estão legendados ainda, mas o pessoal tá sempre atualizando aí pra poder deixar bem legendado tudo pra nós, beleza? Lembrando que é legendado por First, então não dá força aí pra galera, tranquilo? E o jogo de hoje é o O Simpsons Hit and Run, que é um game incrível do Simpsons aí que tinha pra Play 2, que eu garanto que muita gente deve ter jogado. Comenta aí, você já jogou O Simpsons Hit and Run no Playstation 2? Se você tiver jogado, comenta aí pra nós, tranquilo? Mas é claro, se você não for inscrito, já passa aqui ó, aqui embaixo o botão de se inscrever e se inscreve no canal, pra ficar por dentro de todas as novidades. Ativa o sininho também, porque assim você recebe aí a notificação no seu celular, quando a gente lançar vídeo novo, ou conteúdo novo aqui, beleza? Agora sem mais, já falei muito, bora pro vídeo! Prontinho galera, estamos aqui com o game, vamos lá, aperta Start, vamos apertar aqui, o Simpsons Hit and Run, aquela introdução clássica, né? Vou passar um pouquinho aqui pra gente ver a gameplay, aí ó, novo jogo, carregar, tá vendo? Ó que legal, você pode controlar ali na tela, ó, novo jogo ali embaixo no jornalzinho, carregar no próprio console ali, Caraca, me lembra o Nintendo 64, ó, o controlinho ali também, caraca! Ó, lá fora o cientista! Como eu falei, infelizmente, o vídeo não está legendado, PT-BR, né? Mas, o restante está, gameplay, menus, e tudo mais. Lembrando que o pessoal sempre está mexendo, atualizando, pra poder conseguir legendar todo o restante. Ó, o Homer! Tem um episódio, inclusive, do Simpsons, que tem o Homer em 3D. Acho que é um da casa... Da árvore dos horrores. Vamos ver como é que ele está rodando, o X para pular, e aperte a bolinha pra correr. Continuar, rapaz. Vamos ver como é que ele está rodando, o X para pular. A bolinha corre. Triângulo interage. Não sei, escolhe iniciar a missão. Vou cancelar, não vou fazer a missão por enquanto, não. Vamos dar uma volta aqui. É o GTA dos Simpsons, né, galera? As moedas para comprar carros e roupas. Aí, é o GTA dos Simpsons. É igual a vocês, se você quiser, você pode desativar o tutorial com... Apertando o quadrado. Triângulo que a gente pega o carro aí, ó. Eita, priula! Quadrado freia. Quadrado freia. Sova, galera. Caraca, onde eu entrei aqui? Nem sei onde eu entrei. Bora lá, bora lá. Ah, crush of aliança. Só vamos... Eu garanto vocês que muitos de vocês devem ter jogado isso aqui. Tenho certeza. Esse foi um clássico do Play 2. Ixi! Cadê eu? Ah, tô aqui. Ó o carinha metendo o pé ali. Eu vi que tinha moeda aqui. Deixa eu pegar. Ah, é o quadrado mete a porrada. Nossa, véi. Não, não, não. Deixa eu correr aqui. Quadrado a gente mete o pé nos outros. Bolinha a gente dá essa corrida. E o triângulo pega o carro. Sai daqui antes de esquecer. Deixa eu ver se tem como... Eita, pô. Sai da frente. Ixi. Com ele completão, é melhor. Caraca, véi. Aqui é na usina. O que que tem aqui? Triângulo. Ai, dá pra gente pegar as moedinhas, né? Cadê? Caraca, eu nem vi onde eu tava pulando ali. Uh, rapaz. Sai daqui. Quantas moedas. Será que eu entro aqui? Não sei. Deixa eu ver. Entra. Olha lá na tela. Deixa eu virar. Cara, agora eu não lembro se era esse Simpsons. Não, acho que nem esse não. Eu acho que é um outro Simpsons. Que é um Biner Up. Aí tem como você jogar até com mais personagens. Eu não lembro nem se ele é de Playstation 2, o outro. Se alguém souber, comenta aí, por favor. Só vamos. Conferir aqui. Vou mandar só mais um pouquinho aqui dentro, gente. Aí eu finalizo, beleza? Eu poderia ter escolhido uma missão ali pra fazer, mas eu queria só olhar o mapa. Deixa eu ver se... Se brigar com os caras, o que acontece? Que que você tá arrumando, Rôme? Cadê minha grana? Perdi minha grana. Tomei na jabiraca. Enfim, galera. Foi isso. Espero que vocês tenham curtido. Tá aí a gameplay. Rodando suave. Rodando suave. Não mexia em nenhuma configuração no game. Então, ele tá bem de boas pra rodar, beleza? Espero que vocês tenham curtido. Os Simpsons Reach & Run aí de Playstation 2. Grande abraço pra vocês. Deus abençoe. Até a próxima. Valeu, falou. Fui. Fui.